Dizem-nos, seja f de x igual a ax elevado a n mais bx mais 12 sobre cx elevado a m mais dx mais 12, onde m e n são números naturais e a, b, c e d números reais. E perguntam-nos qual dos seguintes gráficos pode representar a função f. E dizem-nos ainda que as retas a tracejado representam assíntotas. Temos aqui 4 respostas possíveis e sugiro que, como sempre, parem o vídeo e tentem resolver o exercício sozinhos. Muito bem, vamos agora avançar juntos. Bem, isto é interessante, não nos foi dada muita informação. Não sabemos qual o expoente, a que o x está elevado, nem conhecemos os coeficientes de x. Conhecemos apenas o valor dos termos independentes e são ambos 12. Então, esta parece ser uma pista importante. Que informação é que podemos retirar daqui? Com o que sabemos, não nos é possível determinar os valores que anulam o numerador. Por isso, não conseguimos determinar os zeros da função. Também não conseguimos perceber quais os valores de x que tornam o denominador igual a zero. Por isso, também não conseguimos perceber se existem valores de x que não possam pertencer ao domínio e que nos poderão ou não indicar a existência de assíntotas verticais ao gráfico. Mas mesmo só com estes dois valores que conhecemos, conseguimos determinar alguma informação sobre a função. O que será que acontece quando x é igual a zero? Quando x é igual a zero, qualquer um destes outros termos, onde surge a variável, vão ser iguais a zero. Portanto, mesmo só com esta informação, conseguimos determinar quanto vai ser f de zero. vai ser igual a a vezes zero, elevado a n vai ser zero, mais b vezes zero, o que dá zero mais 12 sobre c vezes zero, elevado a m. Bem, isto também será zero, mais d vezes zero, mais zero, mais o 12, mais 12. E cá está, conseguimos determinar o valor de f de zero. f de zero é 12 sobre 12, ou seja, 1. Então, temos uma informação sobre esta função. Conseguimos determinar a sua ordenada na origem, o valor de y quando x é zero. Vamos ver se esta informação será suficiente para selecionarmos uma das opções dadas. Vamos lá ver. Na opção A, a ordenada na origem parece ser 2. Quando x é zero, o valor de y parece ser 2, ou algo muito próximo de 2. Portanto, podemos excluir esta opção. Precisamos que a ordenada na origem seja 1. Na opção B, aqui o gráfico dado intercepta o eixo das ordenadas e parece passar pelo ponto 0,1. Parece que quando x é zero, o y é 1. Esta opção parece uma boa candidata para a nossa resposta. Agora, na opção C, a ordenada na origem é negativa. Parece que quando x é zero, o valor de y é menos 2. Por isso, também podemos excluir esta opção. E a opção D? Bem, nesta opção o gráfico nem sequer intercepta o eixo das ordenadas e por isso rejeitamos também esta opção. Portanto, a informação que tínhamos sempre foi suficiente para encontrarmos a opção correta. E tínhamos mesmo muito pouca informação. Com o que sabíamos da função, conseguimos apenas determinar f de zero, o valor da ordenada na origem. Mas mais nada, não tínhamos informações que nos permitissem determinar os zeros da função, a existência de assíntotas verticais ou de assíntotas horizontais, nada. Mas mesmo com o que tínhamos, conseguimos selecionar de forma sustentada a opção correta.